Olá, seja bem-vindo ao debate virtual. No programa de hoje vamos falar sobre o retorno das aulas presenciais na rede de ensino do Rio de Janeiro, que marcou o segundo semestre do ano letivo. As atividades do Estado agora funcionam de forma híbrida, com rodízio dos estudantes entre as aulas presenciais e tarefas remotas. A rede estadual de ensino conta com 1.200 escolas que atendem cerca de 700 mil alunos matriculados em 2021. A retomada das aulas presenciais tem sido um desafio no enfrentamento à Covid-19. As escolas devem funcionar seguindo todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde e de acordo com a bandeira sanitária de cada município, que vai definir aí o percentual máximo da capacidade do funcionamento de cada unidade. Para falar sobre este assunto, eu converso com o deputado estadual Flávio Serafine, presidente da Comissão de Educação da Alerje, e com Ana Karina Brenner, Conselheira Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. É possível, gente, mensurar os impactos da pandemia na educação? Eu acho que esses impactos ainda vão se apresentar ao longo de um bom tempo. Inicialmente, a gente pode pensar nas diferentes idades da escolarização com diferentes impactos para esses sujeitos. Para as crianças pequenas, como a interação entre os pequenos faz falta no processo de desenvolvimento, né? E como todo o esforço dos pais pode não ser suficiente porque a interação entre pares, ela é tão importante quanto a interação com adultos, né? E os pais não conseguem fazer a vez dos pequenos, né? Na interação. No processo de alfabetização, acho que a gente vai ter também, a longo prazo ainda, um impacto a ser mensurado e vai depender muito das ações para incidir sobre essas crianças com 6 e 7 anos do ano passado para cá, o que é que vai se fazer para incidir sobre esse processo, né? Com os maiores, adolescentes, jovens e também adultos, a gente vai ter outros tipos de impacto de aprendizagem que também se referem com interações e com aprendizados múltiplos que se dão no âmbito escolar, no âmbito extraescolar. E aí tem uma preocupação que eu acho que é bem importante de ser dita, que é com o mapeamento e o inventário do que é que estes sujeitos fizeram durante todo este tempo de pandemia, o que é que eles aprenderam com a pandemia, com as informações sobre a pandemia, com o isolamento social, com outras interações que foram produzidas em função do isolamento, de saída de casa e de não estada na escola. Há muitos aprendizados produzidos aí. Se a gente souber bem mapear isso, não terão sido meses ou quase dois anos perdidos, mas se a gente não fizer isso, a gente vai ter perdas ainda maiores do que teria. Deputado, o senhor quer fazer alguma consideração em relação a essa pergunta? Quero sim, né? Como a Ana colocou, né? Nas diferentes faixas etárias, a gente vai ter diferentes níveis de escolaridade, diferentes impactos, que ainda não é possível mensurar, mas a gente sabe que vão ser impactos muito grandes, tanto na perda de vínculo do estudante com a escola, quanto no processo de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Na perda de vínculo, a gente ainda não tem como ter um número exato, mas a gente vê, por exemplo, que somente cerca de 40% dos estudantes participavam ativamente das atividades online, sendo que o número de acessos diários ficava ao redor de 10%. Onde estão esses estudantes que não participavam? Alguns pegavam materiais, agora tem um percentual alto, um quantitativo muito grande na rede estadual, é que de fato foi se afastando da escola, e aí entra o problema da renda, que começa um cenário de desemprego, crise econômica, começa a trabalhar, e aí talvez esse estudante nem volte mais para o banco da escola. E nos pequenos você tem mesmo um afastamento, uma perda de relação, perda da sociabilidade, então a gente tem aí dois níveis de impacto diferenciados, que nos preocupam muito, que ainda não é possível mensurar, mas eu, por exemplo, avalio que vai ser o maior impacto negativo no processo de escolarização de crianças, adolescentes, jovens e adultos das últimas décadas, tanto em termos de evasão, quanto em termos de impacto no processo de ensino e aprendizagem. Vocês acreditam que a dificuldade de acesso à internet, muitas vezes também a falta de um computador adequado, um celular para conseguir acompanhar as aulas, pode ser também um dos fatores dessa evasão escolar? Eu acho que é um fator importante, mas ele se associa, ele sozinho não dá conta de explicar, mas é um fato. As secretarias, em geral, deram por natural que os jovens especialmente tivessem acesso à internet e a equipamentos, porque essa ideia de que os jovens estão conectados e tal, então meio que se deu por natural, levou-se muito tempo para iniciar ações de suporte ao acesso com equipamento. Essa ideia de que distribuir um chip é suficiente, ela também foi com muito falha, um chip não é suficiente para garantir acesso de qualidade à internet, equipamentos são necessários, essa política demorou muito, a percepção de que não é verdade, de que está todo mundo conectado, ela demorou muito a se instalar, porque uma coisa é você mandar o WhatsApp e acessar suas redes sociais, isso demanda uma qualidade de internet e tem um tempo de atuação. Ter aula online é algo que demanda uma estrutura muito diferente, além disso, não é só equipamento e internet, é ter lugar adequado para estudar. Aquilo que já no presencial já muito se fala, e há décadas, de que você tem que ter um lugar em casa para estudar, dedicado, em silêncio e tal, para as classes populares isso nunca chegou e nunca consolidou, porque a gente também não tem uma política habitacional que dê conta de estruturar bem a vida das pessoas, para o ambiente virtual isso se aprofundou. Mas, além disso, tem algo ligado ao sentido da escola e tem a ver com a pergunta anterior e que o Flávio falava da desvinculação dos estudantes. Quando a ação política não encontra exatamente com a realidade concreta dos sujeitos, estes sujeitos deixam de ver sentido na sua participação nisso. Se a escola não me atende, se a escola não compreende as minhas dificuldades e não me dá condições de enfrentá-la, ou minimamente alternativas várias possíveis, que não são só o acesso, e quando a gente fala em acesso e que não acessa, e produz um discurso que culpabiliza o sujeito, você não está acessando, você não está participando, e não compreende por que é que ele não está fazendo isso, a gente ajuda a fazer essa desvinculação. Ela se dá por questões, razões econômicas, porque tem que trabalhar, porque tem que ajudar a cuidar dos irmãos menores, a gente volta a ter muito isso, cuidar dos irmãos menores, porque os pais precisam trabalhar, mas a escola não está aberta, a demanda de um lado está feita, mas a solução de outro não está, a gente também vai produzindo desvinculação da escola, porque você desfaz o sentido para o sujeito de estar na escola, não o sentido da escola, mas você desfaz esse sentido, ele diz, vou voltar para quê? Tem um dado importante que foi feito por uma pesquisa do Conselho Nacional de Juventude, foi uma das ações interessantes que fez, no início do ano apontava que 28% dos jovens do ensino médio disseram que não voltariam a estudar, então a desvinculação da escola é algo absolutamente importante, e aí a gente tem que falar em sentido de estar na escola, a gente precisa falar de abordagens pedagógicas, e a gente precisa falar de conteúdos ensinados na escola, essas coisas não são isoladas, e elas precisam andar de mãos dadas para a gente enfrentar esse desafio. Eu acredito que, se a gente tivesse uma política que garantisse acesso às atividades remotas dos estudantes, a gente teria conseguido diminuir alguns desses impactos mais negativos que a necessidade da suspensão das aulas presenciais nos trouxe. Mas, infelizmente, o que foi feito foi muito insuficiente. No Estado, por exemplo, a principal política de conectividade, digamos assim, foi o que eles chamam de link patrocinado. O estudante acessa a internet, quando ele clica no link onde ele tem lá as atividades online, a plataforma, ele não precisa usar a internet para acessar esse link, mas ele precisa estar na internet para acessar. Então, muitos estudantes dizem, olha, eu não consigo acessar o link, porque eu não consigo estar na internet para acessar o link. Então, foi muito insuficiente. Gente, eu defendi que houvesse uma política de inclusão digital mais robusta para que a gente conseguisse manter esse vínculo mais ativo. Isso não quer dizer que a gente não fosse ter perdas muito sérias, porque as atividades remotas não substituem as atividades presenciais, especialmente na educação básica. Em todos os níveis, mas na educação básica, na educação infantil, o contato, a sociabilidade faz muita diferença. Então, é isso um elemento que agravou o quadro e deixa o nosso desafio ainda maior nesse momento que a gente está enfrentando agora. Bom, o segundo semestre foi marcado pelo retorno às atividades presenciais, mas as escolas devem seguir uma série de protocolos sanitários. Como que dá a definição da capacidade de funcionamento de cada unidade? Quais são os protocolos que devem ser seguidos? Bom, a Secretaria de Estado de Educação publicou uma resolução conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde, onde estabelece critérios do quantitativo dos estudantes que podem frequentar a escola de acordo com a bandeira que determinada região está classificada. Então, se a bandeira vermelha é um percentual mais baixo, se a bandeira laranja é um percentual um pouco mais alto, até que bandeira amarela e verde você poderia ter a capacidade máxima das escolas. Mas a verdade é que as escolas, no geral, estão adotando um sistema de rodízio, onde mais ou menos frequenta a escola 50% das turmas fazendo um rodízio ou por dia ou por semana. Mas a gente tem visto que, mesmo dentro desse sistema de rodízio, muitos alunos não retornaram. Esse é um desafio porque já começa a dar sinal do que vai ser o índice de evasão. Uma parte dos alunos não retornou porque prefere continuar nas atividades online, e uma parte não retornou porque está nessas situações que estão já se desvinculando da escola. A gente aprovou recentemente um projeto de lei que já foi sancionado pelo governador que reforçou a necessidade da busca ativa, que é um movimento que a escola faz no sentido de buscar revincular esse estudante. Entre em contato com o próprio estudante, entre em contato com a família para tentar trazer esse estudante de volta para a sala de aula. Porque esse retorno até agora, temos mesmo nos locais onde as bandeiras estão com mais baixo nível de contágio e a pandemia está um pouco mais sob controle, mesmo nesses locais muitos estudantes não estão retornando. Bom, muito obrigada pela participação. A gente vai fazer um breve intervalo rapidinho. E você fique com a gente que no próximo bloco vamos falar também sobre a vacinação dos profissionais de educação. Não sai daí não que é rapidinho. O debate virtual volta já já.